Bom pessoal, agora vocês viram ali que a gente mostrou o mar, nós estamos aqui ainda no balneário, esqueci, bom mas enfim, onde o mar está avançando, nós pegamos essa quadra aqui para vocês terem uma ideia que logo ele vai encontrar aqui o rio Ribeira, nós vamos chegar ali para mostrar para vocês, tá bom? Olha só como não para essa chuva, gente, não para, meu Deus do céu, olha pessoal, que show, aqui fica o encontro, aqui o rio Ribeira, o rio Jureia, esse encontro todo, e deságua lá no mar, Olha só essas pedrinhas aqui, que linda, né gente, água limpinha, nossa mãe, é chuva de bola, Aqui tem uma lanchonete da mar, bem rústica, Show de bola, minha tia cara, só que está garoando então, Tem que se esconder um pouco Vou pôr a mão aí pessoal, mas é por causa da chuva mesmo E só mais um pouco é o sol que é que poderia ser metade, até que a gente se esconder, a gente vai sair aqui antes, então é o sol que a gente vai sair aqui, vamos pôr a mão aqui pela rede, vai par ser feliz e vai expandir minha loja para nós, vai se despejar uma böylece, vai gehabt. tem muita diferença né, na penha, as dunas e os cedros essas dunas aqui eu gostei mesmo, bem bonita também eu nem pra brincar de convolver né pessoal, olha meu look ó tcham 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 eita tá no chão falando lá uma liga das coisas e a gente vale a pena que vocês virem conhecer essa consulta, o clima né procurem ver o sol porque tem muitas belezas na verdade, fica aqui né Léo o arco, o arco, o clima a ideia, a gananéia mas são demais e dá pra olhar pra lá na praia no mar abaixo né são milhares de praias já tô falando em milhares, milhares de... como é que fala? de praias mas é tanto as praias né aí tem pra todo gosto tem as praias bravas, os surfistas também surfam né tem as praias mansas e uma extensão de areia muito grande maria branquinha pra caramba esquerda esquerda então vale a pena e fora o rio ribeiro rio ribeiro rio ribeiro que é paralela ao mar o rio jurei ali que na hora que você cansou de pescar no mar você vai pescar no rio né Léo? sim e ver o encontro dos rios também que é muito legal é isso aí pessoal então vocês viram ali que o mar avançou dividiu a agora o asfalto ali né a estrada da asfaltada e dava acesso lá para aquele balneário que nós fomos aqui pessoal vai embora reto não para vai sair no mar o mar comeu a rua nós vamos parar dentro do mar olha só aí olha a situação aqui minha gente aqui que é olha que dói essa casa aí ó olha só ela vai ser a primeira aí e o mar tá né a maré tá subindo agora a maré tá subindo ela chega aqui na rua quando não é tempestade de areia é tempestade de mar né Léo? sim é isso aí pessoal é isso aí pessoal olha aí então Léo aqui que tem aqui é certo né? olha que o mar chega lá e o mar tá subindo e o mar tá subindo e o mar tá subindo o mar tá subindo esses chalés né? ai que dó logo vão estar todos destruídos também o mar tá subindo os cedros porque tá né Léo que deu pra gente perceber ver que tá tão construindo casas árvores então tá destruindo casas arrancando árvores é uma tristeza ó pessoal então olha aí ó pra vocês verem pena que não dá pra mostrar melhor porque não tem condições de sair lá fora então e é aqui toda hora está podendo e infelizmente não vai ter saída mesmo bom, até o próximo vídeo